Oi gente, voltei aqui Oi pessoal Olha se eu consigo achar o Rodrigo Oi pessoal Voltei Tô esperando o Rodrigo entrar, tá gente? Tá um pouquinho atrasado, mas a gente compensa Ei Marta, Vânia, socorro Vamos ver se o Renato entra de novo Tô esperando o Rodrigo, tá gente? Logo ele deve aparecer Ei Alícia, tudo bom? Oi pessoal, Ricardo Oi pessoal, obrigada Tô esperando o Rodrigo entrar aqui pra eu conseguir chamar pro ao vivo E aí a gente começa, tá? Tá um pouco instável aqui hoje Deixa eu chamar ele de novo Oi gente, boa noite Oi gente, boa noite Oi gente, boa noite Hoje vocês vão ver um papo aqui Com o professor Rodrigo Alves Ele é meu colega no Cefete E dá aula no campus de Divinópolis Que é aqui perto de Belo Horizonte E eu convidei o Rodrigo Primeiro que ele é um cara muito sério Sei do trabalho dele Segundo que eu vi um vídeo dele recente Falando sobre aula Da aula, né? Durante a pandemia Em regime remoto E foi muito legal Muito legal o vídeo Muito sério Muito ponderado E aí eu pedi pra ele desdobrar isso aqui pra gente Depois O vídeo tá na internet Eu posso pedir pra ele Colocar aqui o link pra nós, né? Já tem uma sala inteira aqui De pessoas Primeiro eu quero começar te agradecendo Eu sei que você não é muito Você até fez a conta no Instagram, né? Pois é, menina Você está me inaugurando nessas plataformas Eu falei não E aí, Rodrigo Eu quero te agradecer também por isso Você foi muito gentil E assim, eu vi aquele vídeo seu, né? Os nossos colegas compartilharam Se não me engano a professora Lilian Compartilhou aquele vídeo que você gravou Eu assisti Achei muito legal Gostei muito da maneira séria Como você pondera, né? Sobre essa situação De dar aula remota e tal E aí eu falei com a Lilian No dia que eu vi Falei com a Lilian Nossa, ele tem que falar lá no aula aberta Desdobrar isso Porque aí outras pessoas também veem, né? E uma coisa legal aqui do Ao Vivo É que o pessoal pode interagir com a gente aqui Sim, fazer perguntas, né? Problematizar Fazer perguntas Comentário Porque no vídeo lá não tem jeito O pessoal pode até deixar comentários Mas fica lá gravado Eu já até falei aqui Depois se você puder Tiver aí o link fácil A gente deixa o link aqui Para o pessoal ir lá ver o vídeo Mas aqui E esse Ao Vivo aqui Vai ficar gravado também Ele fica 24 horas, né? Na IGTV aqui A gente salva ele E vai para o YouTube daqui uns dias A gente está preparando o YouTube desse projeto Né? Ok Então eu quero te agradecer Acho muito importante o que você vai falar Para nós aqui E eu estava explicando para o pessoal Já Enquanto você estava fazendo aí a caminhada Estava falando para o pessoal Você é meu colega no Cefete No campus de Divinópolis, né? E expliquei desse vídeo Por que eu te convidei E aí eu acho que alguns aqui já sabem A aula aberta é um projeto de extensão Do departamento de linguagem e tecnologia Lá no Cefete E durante a... A gente fazia ele presencialmente Como quase tudo A gente adaptou, né? Com a chegada aí do coronavírus A gente continuou o projeto fazendo lives A gente veio para o Instagram De vez em quando alguém pergunta assim Ah, por que vocês não estão, sei lá onde No YouTube, sei lá, né? Não, a gente veio para o Instagram Porque o Instagram é a rede que bomba mais hoje Onde as pessoas estão Ficam mais tempo Então a gente não quis ter que seduzir todo mundo Para sair para outro lugar A gente veio onde todo mundo estava Vem onde todo mundo está, né? Que é mais fácil É E assim E por isso também Para a gente aprender, né? Usar mais E ver como é que funciona E tem as vantagens e desvantagens Porque às vezes é um pouco limitada O recurso que ele dá para a gente aqui Mas ele, por exemplo Vai dar para nós uma hora Quando der uma hora Ele vai tirar a gente do ar Na marra Aí se isso acontecer Eu aviso um pouco antes A gente volta para despedir do pessoal Terminar direitinho Porque não tem muito de repente Então, Rodrigo Eu quero agradecer O que tem sido o formato, Ana? Tem o pessoal Eu falo você A gente conversa Me conta aí Também Eu vou te falar o seguinte Pessoal Eu quero agradecer Todo mundo que está aqui A Cristiane Horta Está dizendo Você é um querido amigo Ah, Cris Horta Está aí Isso A nossa amiga de longa data Que linda Muito bom, Cris Já está aqui Falando que é bom rever E ouvir você e tal Nossa Grande amiga O que vai acontecer é o seguinte O pessoal sabe um pouco já Mas a gente tem feito assim Você tem um tempo para falar Fala à vontade Está ali Meia hora O tempo que você quiser Enquanto isso Você não se preocupa Com os comentários Que estão subindo aqui Eu vou fazer essa mediação Então eu vou anotar As perguntas Os comentários As questões do pessoal Na hora que você acabar De falar Eu vou repassar Para você Juntando Porque às vezes coincide Uma pergunta Uma outra E aí eu vou repassar Você pode comentar E a gente fica conversando Diretamente com as pessoas Que fizeram as perguntas Entendi Está bom? Certinho Está bom Mas eu queria começar A te fazer uma pergunta Pode ser? Pode Que novas lógicas A pandemia trouxe Para a vida da Ana Elisa E aí? Conta um pouquinho Para a gente Nossa Novas lógicas Gente, vocês viram o título Novas lógicas Para a escolarização Do jeito que a gente conhecia Que a gente Foi o título Para a escolarização Para mim É engraçado Eu gosto muito De coisas remotas Digitais De escrever remotamente De tudo remotamente Eu gosto Eu dou alguns cursos online Então Eu não estou sentindo Eu gosto Do jeito que é Assim Eu estou sentindo Que a gente Não deveria Pensar Como se fosse Coisa concorrente Excludente Ou exclusiva Então Eu fico um pouco Com dó Por que que a gente Não hibridizou Quando podia ter Já testado Umas coisas Porque eu acho Que algumas coisas Funcionam muito bem Desse jeito Outras não Sim E essas que não É que me Fazem pensar Que eu preciso voltar A presencialidade Lá no campus Mas grande parte Das coisas Eu acho que Dispensa A presencialidade Assim É Só que Para mim Como me agrada É um pouco Você pode estar Muito suspeita Muito suspeita Eu sei que não agrada Todo mundo Eu não tenho muito Talvez alguns colegas Sejam como eu Outros o contrário Eu não tenho medo Nenhum Desses negócios Não tenho medo De coisas Tecnologia E aplicativos Se aparecer Na minha mão Eu sempre fui assim Desde os Dezenove Vinte anos Que foi quando Eu comecei a mexer Com o computador Sim Eu não tinha medo Nenhum E continuo Não tendo Então quando Alguém fala Para mim Ah tem um Aplicativo Para fazer Não sei o que Aí eu baixo E fico Olhando Se eu gostar Bem Se eu não gostar Eu deleto Então eu estava Vendo meu pai Outro dia Porque Vou te falar Uma lógica Que mudou As pessoas Estão fazendo Aniversários Online Sim Eu mesmo Daqui a pouco Tenho um Aniversário Online De um grande Amigo Exatamente É Eu fui no aniversário Online Da filha De um amigo Todo mundo ali Bateu palma E o meu pai Teve um aniversário Meu pai é um senhor De 76 anos Que gosta Tem celular Usa o whatsapp Tudo Mas assim É muito Ele tenta usar Como se fosse Outra coisa Ele acha um absurdo O jeito de escrever Por exemplo Ele escreve Tudo corretíssimo Certinho É aquela coisa assim E aí Ele foi convidado Para o aniversário De um irmão dele Online E ele estava Ele não foi E ficou bem injuriado Porque falaram com ele Que ele tinha que baixar O aplicativo antes Ele falou Nossa Ah eu não vou Nesse negócio não Porque eu tenho que Baixar um aplicativo Antes Para depois entrar E lá na hora Eu não vou usar Nunca mais esse aplicativo Para que eu vou baixar Aí eu Achei Que engraçado Nem ocorreu Que era mais fácil Do que pegar o carro Andar quilômetros Que é o ritual Que ele faria E esse irmão Inclusive mora Ele nem faria Porque o irmão Mora em São Luís do Maranhão Nossa Seria ainda mais drástico É Aí eu fiquei olhando Para ele Eu nem falei nada Porque o aniversário Já tinha passado Ele já não tinha ido Mas eu falei para ele Eu pensei assim Olha só Se tem lógica Você pode baixar E deletar Não fica aí Para sempre Ele estava Numa lógica De coisas Que você Gasta espaço Gasta E aí eu fiquei Olhando para ele E pensei Eu acho que eu ia Ficar chateada Se o meu irmão Não fosse Por uma coisa dessa Eu acho que Essas coisas mudam E a gente tem Que ter um pouco Essa cabeça Um pouco descartável Nesse sentido Eu baixo Se tiver ruim Eu deleto Eu mudo Já estou fazendo Uma reunião De grupo de pesquisa De cada reunião A gente usa Um negócio diferente Porque tem uma coisa Que dá errado Eu terminei Uma disciplina Agora do mestrado Aqui de Divinópolis Que foi assim também Até a gente acertar Na ferramenta A gente foi mudando De plataforma E demora É o ajuste Tinha uma plataforma Que ficava instável A outra plataforma Tinha número limitado De pessoas A outra plataforma Tinha Não tinha número limitado De participantes Mas só abria Um número limitado De câmeras Então Não aparecia Todo mundo Você ficava Só um pedacinho Do pessoal Aí nós vamos testar outra Até Até se ajustando Esse foi um tempo Que as pessoas Não tiveram Né Rodrigo Sim Sim Exatamente E era aí Que eu queria começar A nossa conversa Sabriana Primeiro Você mesma Já disse aí Que eu chego Até o seu projeto Eu já conhecia Já tinha lido sobre Mas eu queria começar Agradecendo A Lília Arão Professora Do departamento De linguagem E tecnologia E do campus De Belo Horizonte A Lília É uma pessoa Que ela está Sempre me gerando Oportunidades Está sempre me desconcertando Essa mulher Sabe Mas me desconcertando Positivamente Quem conhece a Lília Sabe que ela é Uma pessoa De um coração enorme Né E que cria oportunidades Eu queria agradecer A Lília Que me gerou Essa oportunidade A partir de um vídeo Como a Ana já descreveu Aí Que eu produzi Uma parceria Com uma instituição Né Da qual eu gosto Onde eu tenho Estou fazendo amigas Que é a Superintendência Regional De Ensino Aqui de Divinópolis Né E esse vídeo Gerou aí Uma conversa Sobre práticas De ensino Sobre formas Né De lidar com a sala De aula Que entre outras coisas É o assunto Que eu quero trazer Aqui hoje Para a gente conversar Exatamente porque Como você disse Aí com seu pai Talvez seja Um espaço Né A escolarização Que foi atingido De maneira Bastante Impactante Por essa pandemia Que a gente Está vivendo A despeito De a gente Já está Mais de Quatro décadas Explicando Para a escola Que ela precisa Se aproximar Das tecnologias Né A despeito Disso tudo A escola Tomou um susto Né Quando de repente Ela se viu Com essas possibilidades Mas Eu vi Um convite Que você fez Hoje mais cedo E como você Mesma diz lá Nós levamos Sustos Né Você andou Problematizando Com muita propriedade As questões Do letramento digital Né Da maneira Como as pessoas Pensavam E acho que a gente Está se revendo Então eu queria Começar a nossa conversa Agradecendo a você Também Né Pela Pela oportunidade Aqui no projeto E pela oportunidade De viver Essa experiência Como a Ana mesmo Relatou aí Para vocês Eu estou estreando Nessa plataforma Nesse formato De interação Com os amigos Da academia Não foi fácil Estar aqui As ansiedades As noites de insônia Os medos Que o novo Geram Né Todos me assolaram E acho que é importante Dividir isso Com as pessoas Porque quem conhece Rodrigo Alves Rodrigo Alves Vende uma imagem De pessoa muito segura Né De quem Lida bem Com a diversidade Mas eu lidei da maneira Como todo mundo Tem lidado Com as insônias Por várias razões Uma delas Uma delas é estar com você Que é uma pessoa Que eu admiro Né É uma criatura De alma Iluminada E de inteligência Iluminada Faz tudo o que faz Muito bem Com muita responsabilidade Acho que eu não preciso dizer isso As pessoas conhecem O seu trabalho E é sem dúvida Uma pessoa que gera oportunidades Então Estar com a Nelisa Aqui é Um carinho enorme Mas ao mesmo tempo Uma responsabilidade E Quando eu fui ver A lista De pessoas Que passaram Colaboraram Aqui Né Na aula aberta Antes de mim Pelo menos de abril Pra cá Quando ele se torna Aqui Ganha esse formato Aí é que Minhas ansiedades Foram a loucura mesmo Né Porque foram Roxane Vicente Coscarelli Né Pessoas Que a gente lê Né No dia a dia E que a gente tem Uma admiração Então tudo isso Fez com que Né A coisa tomasse Uma proporção É Meio assustadora Mas agora já passou Né Tô Ficando confortável De estar aqui Eu queria propor Então pra gente aqui Uma conversa Né Nosso título Foi Outras lógicas Para a escolarização Que conhecemos Imposições Da pandemia Mas eu quero começar Invertendo um pouco Quero falar sobre As imposições Da pandemia Porque Quando a gente fala De escolarização E daqui a pouco Eu digo o que Que eu tô entendendo Por escolarização É importante Que a gente Registre Né Pras pessoas Que estão vendo Que estudam o tema Algo que algumas Delas já sabem Que é Muitos dos problemas Que a escolarização Tem enfrentado Agora com a pandemia Não foram Criação da pandemia Né É muito importante Que se diga isso Né Isso não é sobre A escolarização Brasileira apenas Né Eu tenho falado Por aí Que nós Brasileiros Fomos confrontados Com a nossa Condição Subdesenvolvida Numa dimensão Que talvez A gente Fizesse questão De ignorar Né Social Econômica Politicamente Nem se fala Né Em termos Educacionais Isso tudo É Chegou de uma Forma muito Brusca Né Apesar de ter Chegado aqui Um tempinho Depois de ter Passado Né Pelos outros Cantos do mundo Mas a gente Foi bem brasileiro Né A gente ficou Observando As coisas Saírem lá de longe Irem chegando Irem chegando E Né A gente foi Acreditando Que não era Com a gente Foi fingindo Que não estava Vindo E de repente A coisa está aí Esse mesmo olhar É o olhar Que eu entendo Que a gente está É o olhar Com que a gente Está vendo A escolarização Né O que eu estou Chamando de Escolarização Aqui São essas formas Que a gente Inventou Né E aí eu estou Usando o inventor Propositalmente Para que a gente Transmitisse Um certo Tipo De conhecimento Que não foi Selecionado A toa E nunca é Para gerações Futuras Com a intenção De prepará-las Para Um projeto De vida Adulta Né Um projeto De vida No futuro E aí a gente E aí a gente Começa Diante De um problema Como falar De preparar Pessoas Por meio Da escolarização Para projetos De vida Futuros Numa nação Que não se vê Com um projeto Né De futuro Materializado Bem pensado Ou minimamente Esboçado Quando a gente Está Com 520 anos De história Né Não dá para a gente Falar mais Né Que a gente Está Aprendendo A se pensar Como nação Mesmo que a gente Considere que a gente Só é Brasil Do século XIX Para cá A pandemia Põe luz Nisso tudo Mas dentro Dessa Dessa escolarização E que Não é representada Apenas Pela escola Apesar do nome Acho que é muito Importante A gente entender Aqui O que eu quero Que a gente Observe Que a gente Converse Que a gente Discuta É essa Condição Né Que focou Já ajudou A gente Pensar Dissertou Né Um pouco Antes Norbert Elias A sua maneira Que é a condição Construída A condição Fabricada Né Desses artefatos Que vão Nos conformando Literalmente Nos colocando Dentro de uma Forma E dentro De uma Forma Para a gente Se adequar A determinados Projetos Sociais A meu ver E nesse ponto Eu discordo De alguns Teóricos Alguns até Bastante afamados Foi-se o tempo Que a gente Poderia dizer Que a representação Da escolarização Se dava Por esse elemento Chamado escola Né A meu ver Já houve isso Mas a gente As garras Da escolarização Elas saíram Desse muro Da escola Há um certo Tempo E já adentraram Para uma série De outros Universos Né Que a gente Hoje vê Como universos Escolarizados Por aí Mas o que me Interessa Na escolarização E que Um texto Que eu resgatei Aqui Lá do início Do século Né Depois A Ana vai Colocar na Bio Né Agora já Isso É um texto Da professora Cíntia Greve Veiga Professora da UFMG Lá de 2002 E a Cíntia Dá um título Muito interessante Para um texto Em que ela Dialoga com Foucault E com Norbert Elias Que é A escolarização Como projeto De civilização É um texto De 2002 Que eu considero Atualíssimo Né Acho que as pessoas Que querem discutir Escolarização Devem voltar A ele Quem já conhece Quem não conhece Depois A gente passa As informações É um texto Publicado Na Revista Brasileira De Educação Portanto Está disponível E O que é mais Interessante Desse texto Da Cíntia É que Ela Fala Da escolarização Como um dispositivo Ela vai lá Em Michel Foucault Né Para Dizer Que a escolarização Ela é Na verdade Uma rede Heterogênea Né De elementos Que dá visibilidade A certas coisas E ocultamento A outras Por meio De formas Discursivas E não discursivas Né Ou seja Há uma rede De coisas Associadas A escolarização Que fabrica Pessoas Que fabrica Modos de existência Que fabrica Jeitos de ser Tá E a Cíntia Nesse texto Ela vê alguns Limites Na proposta De Foucault E aí Conversa Com Norbert Elias Para Ligar Para pensar Né A escolarização Dentro de um Projeto De civilização Europeu Né Aquele projeto Que é analisado Pelo Norbert Elias No processo Civilizatório Volume 1 Tá E aí É interessante Da gente pensar Como é que pode Isso Né Como é que nós Trazemos Para cá Essa Fórmula De escolarização Que chega até nós A partir dos processos Colonizados De colonização Principalmente Por meio De uma Trajetória Dos jesuítas Trazemos Essa forma De transmitir Certos Conteúdos Com certos Interessos E formar E conformar Certos Corpos E aí É muito Interessante A gente pensar Assim E isso Está convivendo Ana E todos E todas Com a gente Há um bom Tempo Sem que a gente Desnaturalize Certas Referências Que a escolarização Foi construindo Para nós Tá A escolarização Como a gente Conhece Ela Regula E produz Né Uma série De 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 Coisas Que a gente Tem que parar Para pensar Para começar A escolarização Regula O tempo O tempo Escolar Não é Qualquer Tempo Tá Uma dificuldade Que nós Temos e teremos Ana É de pensar O que é Uma aula Se não for Algo que acontece Naquele intervalo De 50 minutos Né Mas já lhe ocorreu Pensar Que nem sempre A aula Teve 50 minutos Já lhe ocorreu Pensar Que isso é Uma invenção Né Que acontece A partir de Determinado Momento histórico Sob determinadas Condições Ou para evocar Novamente Foucault Sob determinada Ordem Do discurso Que criou Possibilidades Para que isso Acontecesse Outra coisa Que a escolarização Trouxe para nós Os espaços Escolares Os espaços Escolares São altamente Regulados Altamente Pensados Nós da educação Já sabemos Disso Já estudamos Isso Para que determinadas Formas de comportamento Aconteçam ali Os espaços Não são neutros Dentro de qualquer Instituição Que se pretende Como instituição Que faz parte Da escolarização Tudo é feito Ana Para que a gente Ande em determinada Direção Olhando para Determinado lugar Movimentando os corpos De determinadas Formas Mexendo para lá E para cá De determinados Jeitos E quando a gente Entra dentro De uma sala Então com perdão Da redundância Mas eu quero É o entrar dentro Mesmo A gente não pode Olhar para qualquer Lado Tudo é Os móveis São organizados Para que a gente Olhe e sente De algum jeito Só que pais e mães Saberão que as crianças Não nasceram Sabendo sentar Como a gente Senta com naturalidade Dentro de uma sala de aula Elas aprenderam isso As crianças Não nasceram Sabendo Que a aula Tinha 50 minutos De duração Isso é aprendido A gente aprendeu isso As rotinas escolares São extremamente Reguladas Nós sabemos Dias Reguladas Por documentos Mas eu queria Que a gente Pensasse aqui Hoje Nos corpos Como os corpos Dos sujeitos Educativos Dos sujeitos Da educação São corpos Regulados E dentro desses Corpos Me referindo a esses Corpos Que transitam Pelos espaços Da escolarização Eu quero falar Do professor E do aluno Eu acho Que é importante A gente pensar Aqui Muito Neste momento Nesses dois Sujeitos Da educação O professor E o aluno E pensar Que Quando a gente Fala da escolarização Os nossos Corpos Não se comportam Ali De qualquer jeito Nem o seu Corpo De professora Nem o meu Você Mulher Eu Homem Nós Estamos Sempre Sendo Regulados Ali Mas mais que isso Ana Eu queria Enfocar aqui Como esses Corpos De professor E de aluno Vem sendo Expropriados De si Vem sendo Sequestrados Usando um termo Das teorias Com as quais Eu estou Dialogando aqui Vem sendo Tomados De uma forma Que nós Nós vamos Compreendendo E fomos Compreendendo Que tudo Que a gente Deve fazer Está prescrita Em algum lugar Para mim Uma questão Que a pandemia Põe luz E aí Não só na esfera Da escolarização Mas em todas As esferas É que nós Ficamos Nuz Nós ficamos De repente Sem uma série De invenções Que foram feitas Para nos orientar Ou para se apossar Dos nossos corpos Em todas as esferas De repente Ana se vê mãe Sem todo aquele Aparato social De TV Mídia E tudo Que foi construído Para te dizer Como é que você Deveria ser mãe De repente Ficaram você E o filho Dentro de casa Ele expropriado Da condição De filho Porque tem uma série De artefatos Culturais Para dizer Para ele Como é que ele Deve agir Como tal E você Expropriada Da condição De mãe E você até Já soube Um dia Como é que foi Mas o capitalismo Da maneira como é Fez com que você Passasse Essa determinada Obrigação Para outra pessoa No espaço De escolarização Nos espaços Escolarizados O aluno Que não será O foco Do nosso Do debate Que eu quero Propor aqui hoje Porque eu quero Que a gente pense No professor Mas eu quero Que a gente Deixar aqui Uma provocação E aí Uma provocação Para professores De doutorado Como a Ana Elisa Para professores De mestrado Professores De educação Básica E para professores Que pegam Crianças Lá com 4 anos De idade Quando elas Começam A sua trajetória No espaço De escolarização Vocês já pararam Para pensar Nas milhares De centenas De estratégias De silenciamento Que nós já Inventamos Para cercear Os corpos Dos nossos alunos E provocativamente Eu estou Dizendo Do doutorado Até As escolas De presente É muito importante A gente pensar Nisso E eu quero Apenas deixar Essa reflexão Aqui Para a gente Pensar o seguinte Daí Que não me parece Ser de tudo Espantoso Mas está espantando Algumas pessoas Que de repente Esses alunos Que não foram Sujeitos Que foram Formados Para tomar Iniciativa Para serem Sujeitos Emancipados Para serem Sujeitos Com tomadas De decisão De repente Estamos nós Todos espantados Porque esses alunos Não sabem Fazer isso Talvez porque Nós acreditamos No conto Das nossas Legislações Educativas Porque nas legislações O sujeito Aluno De educação Ele é um sujeito Emancipado Ele é um sujeito De autonomia Ele é um sujeito Inclusive Que deve Dominar As tecnologias Digitais De informação E comunicação Talvez a gente Acreditou nisso E como Para conversar Com você Depois um pouquinho Sobre essa angústia De nós Que acreditamos E teorizamos Sobre as TIDICS E sua potencialidade De repente A gente vê Que não é bem assim Gente Onde é que eu estava Onde é que foi Que eu dormi Que não é bem assim Mas se o aluno É esse sujeito Esse sujeito Que ele é Também montado Eu quero falar Do professor Porque nós Não nos vemos Como sujeitos Que são Que é Objeto De uma montagem Dentro do processo De escolarização Montagem Montagem É uma palavra Que eu estou tirando De um texto Também Que depois eu quero Lhe passar referência Que é De uma professora Mexicana Professora Inês Ducel Ducel Naturalizamos Na educação Como por exemplo Gramática Da escolarização Forma escolar Cultura escolar Coloca alguns limites E depois Ela vai Ela se dirige Para os estudos Do Bruno Latour Conceito de redes De montagens Para discutir A escolarização Como uma montagem E por que é importante A gente trabalhar Aqui essa ideia Da escolarização Como um processo De montagem Que trabalha E que regula Tempos Espaços Corpos Rotinas Materiais E coisas desse tipo Porque isso Põe luz Na condição Construída Da escolarização Que conhecemos Isso é muito importante Para a gente saber Que se ela É construída Ela pode ser feita De outro modo Ela pode ser pensada De outras formas Se nós Sujeitos da educação Professores Alunos E todo o aparato Administrativo Que dão sustentáculo A nós Nas escolas Instituições escolares Ou não Em que trabalhamos Todos nós Que ali estamos Nós fomos produzidos Como sujeitos Desta forma Isso é assustador Para alguns Mas é de uma liberdade Que fala assim Então é possível Existir De outro jeito Então é possível Fazer De outro modo Então é possível Pensar De outras formas O que a gente O que a gente tem Assistido Nessa pandemia Ana É muito bacana Eu vejo As minhas cunhadas Que sempre falaram Que detesta Cozinha Cozinhando Eu vejo Os meus ex-alunos E atuais alunos Que sempre falaram Que odeiam Plantar coisas Plantando As pessoas Estão se reinventando As pessoas Estão tendo chance E isso É o que eu quero Que a gente Pense Como algo De uma imposição Da pandemia Que eu acho Que já deu Para perceber Que não é Minha intenção Aqui nessa Nossa conversa É colocar Luz Nas queixas Sobre a pandemia Tem muita gente Fazendo isso aí Eu acho Que todas As queixas São louváveis Eu acredito Que todos Os medos Que as pessoas Que estão discutindo Escolarização E educação formal Tem hoje No Brasil São louváveis Eu acredito Que a gente Tem que ficar esperto Na minha terra Se diz Ficar macaco Ficar malandro Com essas tentativas Esquisitas Enviesadas De aproveitar Da situação Da pandemia Para regular De forma Ainda mais E positiva As nossas práticas Educativas Os nossos Modos de estar Na educação Mas eu queria Falar que hoje De possibilidades Queria falar De potencialidades E aí Eu queria Retomar Essa ideia Do sujeito Docente Como um sujeito Um lugar Que a gente Ocupa Que é uma montagem Nós Aprendemos A ser Esse sujeito Docente Que nós Somos Em todas As salas De aula Que nós Ocupamos Por aí E fora dela Porque nós Nós não somos Sujeitos Docentes Apenas Quando a gente Está dentro Da sala De aula Ilusão A nossa Essa condição Nos atravessa Em muitos Outros espaços E aí é muito Importante a gente Pensar A gente Considerar O seguinte Qual é o professor Que a escolarização Que conhecemos Cristalizou Principalmente Nos últimos Anos E por que Que eu estou Falando Nos últimos Anos Porque De uns Tempos Para cá Né Nós Começamos A assistir A construção De um professor Muito diferente Daquela professora Que nós Tivemos Eu li o seu Artigo Que você Publicou Na revista Da Bralinhana Um achado Né Quem não leu Leia É muito Importante Porque você Faz Isso Dos nativos Digitais Perfeito Né Alguém colocou Aqui nos comentários Assim Um texto Necessário Eu não Não consigo Dar outra Definição Né Melhor Que essa Por que Porque você Desmonta Um mito Muito 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 Presente Pelo menos Nos últimos 20 anos Né Para nós Que estamos No magistério Tá Que é o que Aquela ideia De que Os professores Contemporâneos Né Atuais Os professores Formados Né Depois de Determinado Tempo Para cá Seriam Esses sujeitos Conectados Digitalizados Né Digitais E tal E tal E tal E tal Né Nativos Digitais Em oposição Né E aí você Foi Como se diz Como dizem Meus alunos Adolescentes Na veia Quando você Captura A perversidade Da metáfora Né Dos nativos Digitais É um elogio Né A você Em presença Porque Usar de nativos De imigrantes Digitais Né Nessa ideia Que é desenvolvida Naquele texto Né Que você retoma É de uma maldade Impressionante Eu não consigo pensar Noutra palavra Mas o que Que tem de interessante Ali É você Se ver Ana Elisa Ribeiro Como uma criatura Que escapa A essa narrativa Né Que se pretende Hegemônica Da professora Conectada Né Digital Só porque você Nasceu naquele Contexto E você Convive Com o celular Sua história É a minha Né Temos mais ou menos O mesmo Tempo de formados Na graduação Conhecemos o computador Na universidade Fizemos curso De dose Né Pra gente aprender Como é que era isso Né E coisas desse tipo Isso coloca a gente Numa condição De sujeitos Professores Construídos E esses sujeitos Professores De um tempo Pra cá Tem sido objeto De uma regulação Que nos expropria De algo Que nesse momento Da pandemia É muito Muito importante A nossa condição De professores De sujeitos Criativos Que como tais Conseguimos E a gente Já faz isso Tá Inventar Outras formas De trabalhar Ante as realidades Mais Mais Inapropriadas Pro processo De escolarização Europeizado Que foi pensado E importado Pra alguns Campos Deste país Tá É muito importante Que a gente Pense E aí de novo Eu evoco As teorias Com as quais Eu converso Que se por um lado Nós estamos sim Sujeitos A formas Muito sofisticadas Muito refinadas De expropriação Dos nossos próprios Corpos E das nossas Próprias mentes Tá Sempre há resistência A resistência É poder Se há um Um fato Que as teorias Foucaultianas Trazem pra nós E não só elas É essa De que a resistência Está ali Né E aí é nesse lugar De resistência Ana Que eu gostaria Caminhando aqui também Na minha exposição Pra gente dar chance Pra interação Com os colegas De pensar O professor O professor Da narrativa Da escolarização Que a gente Conhece Ele é um sujeito Que fica Na frente da sala Numa condição Superior A condição Do aluno Né Os alunos Estão sentados É Não por conforto Mas por hierarquia Não sejamos ingênuos Tá É muito importante Estão perfilados Olhando Todos Todos Pra nós Né É E nós temos Muitas dificuldades Mais recentes Muitas dificuldades Mais recentemente De dividir O olhar Do nosso aluno Com outras coisas Em particular Com a tela Do telefone Móvel Né Porque Que é isso O olhar dele Tem que estar Voltado pra Né É como se o aluno Não ouvisse Como se o aluno Não tivesse Outras formas De aprender Né O que a gente Está ali Proferindo Ele tem que olhar Pra nós Né Essas formas De estar Do professor Passam Pelo que ele veste Pelo que ele fala Pelo que ele pode Pode ou não Falar Porque isso é Muito importante Né Uma das questões Que estão Assombrando a gente Nesses tempos De experiências Como essa Que eu estou fazendo Aqui com você Tá É o medo Do que que pode ser Feito E com razão Porque muitas coisas Andam sendo feitas Com falas Descontextualizadas Não se fala Qualquer coisa Em qualquer lugar Não se age De todos os modos Em todos os lugares E aí Esse professor Foi sendo construído De modo Que ele Se transformou De uns tempos Pra cá Num executor De tarefas Em algumas redes Mais Em algumas redes Menos Né Redes de ensino Mas em todas as redes Em todos os níveis Da educação infantil Né Ao doutorado Ao pós-doutorado Nós somos Em algum momento Meros executores De tarefas Meros burocratas E aquele burocrata De cárca Não é qualquer coisa Né Daquele burocrata Né Daquele espaço E aí De repente Depois de décadas Com gente Elaborando Programas Pra nós Selecionando Conteúdos Pra nós Elaborando Avaliações Pra nós Não que nós Não quiséssemos E não que Né Tenhamos Resistido a isso Mas com uma série De pessoas Fazendo coisas Pra nós De repente Estamos nós Aí agora Diante da pandemia E aí Eu queria Usando uma expressão Que os meus alunos Dizem que eu faço Muito em sala De todos os níveis Tocar a real Aqui O que é Tocar a real Né Nós não vamos Voltar Para aquilo Que nós Deixamos Mais ou menos Por volta De meados De março Não nos próximos Dois anos Um pouquinho Mais Quando a gente Fala de escolarização E dos processos Como a gente Conhece Não vamos Voltar Nós estamos Com dificuldade Ainda de aceitar Isso Né Não vamos Porque Toda a lógica Da escolarização Foi pensada Para outros Modelos De existência Foi pensada Para horários Rígidos Para intervalos Rígidos Para programas Para dias letivos Né Para formas De avaliação E de repente Estamos nós Aqui Boa parte De nós Né A exceção De algumas Prefeituras E as escolas Do estado Todos nós Aqui No mês de junho Tendo dado Uma semana De aula Um pouco mais Que isso Né É Há seis meses Do fim Do ano civil Nós temos Que entender Que o ano civil Né Não vai Né Abarcar Nem se a gente Corte Nem se a gente Aperte O sonho Que nós já tivemos De ano letivo Com dois semestres Quatro bimestres Ou algo nesse sentido Não que isso Não possa voltar Mas por que Que isso não vai Acontecer Porque a gente Tem que ter a capacidade De ler as imagens Como o Roxane Já disse aqui Noutro Né Noutro contexto É A gente tem que ser capaz De prever Que Quando nós Voltarmos Para os espaços De escolarização Esses espaços Estarão refeitos Repensados Eles não poderão Receber Né A não ser que Corram o risco De colocar Né Vidas humanas Em condições Muito Muito comprometidas Né Esses espaços Serão outros Espaços Com menos alunos Espaços Com pessoas Que nós não estávamos Habituados A ver tão de perto Né Outras rotinas E aí o que eu gostaria De que a gente pensasse Né Para a gente avançar É Se há Outra lógica Na escolarização Sendo trazida A nós Pela pandemia Por que Como é que nós Podemos fazer Com isso Quem são as figuras Que devem lidar Com isso Tá Eu assisti Ana E todos e todas Com muito espanto Algumas redes Né Em alguns estados Do Brasil Tomarem iniciativas Né De retomada Aí das escolas Sem consultar O que pra mim É um elemento Chave Nesse processo O professor A professora Eu gostaria De caminhar Aqui na nossa fala Defendendo A centralidade Dessa figura Professor Dessa figura Professora Nesses processos Vindouros Que teremos Aí Quando nós Estivermos E já estamos Tendo que pensar Nisso Relaborando As lógicas Da escolarização Né Porque nós não vamos Infelizmente Por razões Que não dão Não é possível Explicar Aqui agora Nós não vamos Implodir A escolarização Né Nós vamos Reinventar E aí O professor É um sujeito Com muito potencial Nessa situação E eu gostaria De defender Isso aqui Por que Que eu acredito Que o professor É um sujeito Com bastante potencial Primeiro Eu estou excluindo Aqui desse espaço Né Mas queria Considerar aqui Que Não é O papel Do professor Pensar Como é Que os espaços Escolares Serão organizados Eu sei Que os professores Estão sendo convocados Para isso Né Mas existem Pessoas Funções Espaços Né De gente Por aí Para pensar Nisso Para pensar Como é Que vai ser A organização Do espaço Escolar Como é Que vai ser O novo Tempo Como é Que serão As novas Rotinas Mas o professor Precisa ser Consultado Sim Porque ele Tem o que dizer E por que Que ele tem O que dizer Porque é ele Que transita Por esse espaço Nas condições Mais diversas Possíveis Que este Brasil De meu Deus Permite Que professores E professoras Possam transitar Tá Então eu tenho Lá no interior Do Brasil Aquela professora Que faz parte De um projeto De escolarização Debaixo De um pé De engar Ela não tem Quadro branco Ela não tem Giz Ela não tem Pincel Tá Mas ela produz Ali Algo Relacionado A aprendizagem E eu tenho Situações Como as nossas De uma escola Técnica Que a gente Precisa reconhecer Que são diferenciadas Em que a gente Tem Precariamente Às vezes Mas tem Uma estrutura Que nos permite Fazer de outro Modo Vamos dizer assim Esse professor Que transita Por esse espaço É um professor Que tem Alguns elementos Que eu julgo Essenciais Para a gente Repensar A prática Pedagógica Nesse Porvir Primeiro Ele tem O conhecimento Específico São professores Que tem Um conhecimento Diário Da sua Especificidade São sujeitos Ou formados No campo Da pedagogia Ou formados No campo Das especialidades Que aí eu chamo De especialidades As licenciaturas As disciplinas técnicas Para as escolas técnicas E a literatura Na área da educação É unânime Em dizer Que uma das coisas Que a gente tem Que dominar É o saber Esse saber Esse professor Ele tem Ou pelo menos Deveria ter E aí eu estou fazendo Uma provocação Porque eu não tenho Tanta convicção Assim de que ele teria Mas ele deveria ter Tá Um Conjunto Um repertório De estratégias Educativas A que ele pode Recorrer E Hibridizar Para usar uma palavra Que você Mencionou aqui Mais cedo Misturar Priorizar Algo nesse sentido Esse repertório Não é composto Só por aquilo Que a gente aprendeu Nas disciplinas De didática E de educação Que compõe os cursos De licenciatura Que nós fizemos É o repertório Que a gente acumulou Na experiência Eu, por exemplo Descobri Dando aula Para adolescente Que para eu Aquietar Minhas turmas Eu preciso Ditar Ditar É isso mesmo Uma questão No início Da aula Que nós vamos Tentar responder Durante Aquele período Que a hora Que eu falo Eu vou Ditar a questão O troço Sossega De uma maneira Menina Que é impressionante Começa Ele vai falar Ele vai falar Uma estratégia Que nenhuma aula De disciplina Pedagógica Me contou Que eu acumulei Ao longo dos tempos Reunindo Então Essas questões Um saber Um saber Da sua área E um repertório De estratégias O que nós podemos Fazer então Para a gente Levar outras Lógicas Para a escolarização Que conhecemos Primeiro Ana E aí estou Caminhando Já para o final Acho que é importante A gente Retomar A condição De sujeitos Criativos Nós temos Que nos apropriar Dos nossos corpos Nós temos Que nos apropriar Das nossas mentes Nós temos Que nos lembrar Porque nos fizeram Esquecer Que nós somos Esses sujeitos Segundo E aí talvez Venha algo difícil A pandemia Vai exigir De nós Agora para frente Um desprendimento Muito grande Essa palavra É importante Eu queria que os nossos Colegas que estão Assistindo Pensassem nela Porque desprendimento Não vai ser Possível Lecionar Tudo aquilo Que você sonhou Que é lecionar Não vai Não vai ser Possível Para nós Professores De literatura Não vai ser Possível Que os alunos Leiam todos Aqueles livros Que a gente gostaria Não cabe Não cabe No tempo Não cabe No espaço Não cabe Nas angústias Que a pandemia Trouxe E nós vamos ter Que praticar O desapego E aí para Praticar o desapego Nós vamos ter Que usar De uma habilidade Muito importante Que é selecionar Nós precisamos Nós precisamos Ana Exercitar A capacidade De selecionar Aquilo que Nós consideramos Que é Essencial Que o nosso Aluno Do seu aluno Orientando de doutorado Passando pelo meu De mestrado Pelos meus alunos Da graduação Do técnico Os alunos Dos meus colegas Das disciplinas técnicas Das escolas técnicas Não será possível A gente Adentrar O espaço Do porvir Da escolarização Que nós teremos Daqui para frente Pelo menos Nos próximos anos E aqui na periferia Do mundo Será mais difícil Sem que a gente Pratique O desapego E é difícil Isso Porque nós estamos Brigando por espaços E aula No horário Faz tempo Nós estamos Acreditando Que número De aulas É igual A aprendizagem Bem resolvida Bem realizada Sendo que nós Temos um Sem número De estudiosos Que nos diz o contrário E aí O que eu proponho Para a gente pensar Para essa conversa Que eu trouxe Aqui para a gente Eu queria Acionar aqui Antony Zabala Que é Para quem é Das práticas Educativas Um estudioso Espanhol Que tem um livro Tem na verdade Publicado Sobre as práticas Educativas E não só ele Mas ele Ficou afamado Oi gente Voltei Não tem jeito Pessoal É uma hora E aí eles Derrubam a gente Uma horinha Volta aí Gente Vou chamar O Rodrigo De novo Ei Rodrigo Vamos nós Isso gente Obrigada Tudo bem Ana Deu uma hora Deu uma hora A gente cai Beleza Mas eu já estou Dá para concluir Aqui Dá Dá sim Certo Só está voltando Isso Que bom Que bom É assim mesmo Eu queria então Para a gente Finalizar A partir Para uma conversa Conversando com esse autor Que eu me referi Há pouco Zabala Propor Algumas Inversões Naquilo que a gente Tem acostumado Está acostumado A ver Com relação A escolarização Tradicional E mais exatamente Ao que é o papel Desse sujeito educativo Chamado professor Esse autor Ele vai falar Ao separar Ao classificar Os conteúdos Como Os conteúdos Que nós trabalhamos Na escola Ele vai dizer Que existem Conteúdos Factuais E aí o exemplo É aquele De forma Muito sintética O fato Que a gente Não pode contestar O Brasil A partir de 22 de abril De 1500 Passa a ser Colonizado Conhecimentos Conteúdos Conteúdos Factuais Conteúdos Conceituais Os conceitos Que a gente Tem que dominar Procedimentais E atitudinais Então nós temos Na tradição Da escolarização Nós já sabemos Há algum tempo Que a escola Ela não ensina Só conceitos Que a escola Não ensina Só Esses fatos E tudo Mas nós Temos Tido Uma tradição De colocar Esses tipos De conteúdo À frente Dos procedimentais E dos conteúdos Atitudinais Eu queria fazer Uma proposição Aqui hoje Me parece Que um caminho Para esses Novos tempos Que nós vamos ter Novas lógicas Educacionais A primeira pergunta Que um professor Deve fazer Diante da sua disciplina Da sua matéria Do seu Daquilo que ele leciona É Para os conteúdos Procedimentais O que Que esse aprendiz Deve saber Fazer E aí vai Dos quatro anos Ao doutorado O que que essa pessoa Deve saber fazer Ela deve saber Ler um parágrafo Ela deve saber Identificar A ideia Daquele parágrafo Para pegar exemplos Da nossa área Ela deve identificar Processos de construção Lá na área De mecânica O que que Um aluno Que está Numa disciplina De mecânica Num curso De engenharia Mecatrônica Como o que eu leciono Aqui no campus De Vinópolis Ele deve saber Fazer Para mim Uma aposta É a gente começar A pensar nisso E vou seguir O modelo De receitas Porque eu Assim como a Carla Coscarelli Eu acho Que a gente Precisa De socializar Algumas receitas Sim Entendendo-as Como receitas Elas podem ser Desmanchadas Acrescentadas Algo nesse sentido Mas que a gente Precisa Ter sim Algumas Distribuições Então O que que nós Vamos fazer Vamos pensar Os conteúdos Procedimentais O que que o sujeito Deve saber fazer E seguindo a lógica Da receita Reserve Anote num cantinho Tá Depois nós vamos Para as atitudes Quais são as atitudes Que isso Que eu vou Trabalhar Com o meu sujeito Tá Ele Ele deve Desenvolver Os modos De estar Tá Porque se eles Foram fabricados Num passado Voltando ao início Da minha fala Né Eles Podem ser Né A gente Entendendo Né Eles podem ser Feitos de outro modo E aí Ana Quando eu penso Quem são Quais são os procedimentos Né Os conteúdos procedimentais Atitudinais E eu dou uma voltinha Entre os meus Colegas professores Eu vou descobrir Que existem Outras disciplinas Que tentam desenvolver Mesmas coisas E quem sabe Eu não converse Com elas Tá Rodrigo Mas e os conceitos E os fatos Né Como é que eu vou fazer Eu vou colocar Vou abandoná-los Claro que não Porque nós corremos O risco Né De aumentar ainda mais A desigualdade Desse país desigual Nós não podemos fazer isso Mas é muito importante Que a gente pense O seguinte Tá Ao abordar conceitos E fatos E aí vem Pra finalizar Uma outra proposição Que eu gostaria De fazer Eu queria propor Uma inversão Né Eu vou Me atrever A fazer Uma outra sugestão Que é a seguinte Nós nos acostumamos Com a lógica Da transposição Didática Né É muito estudada Por vários autores Que é a gente Partir do conhecimento Científico Pra gente chegar Né A formas De ensinar Né Esse Um determinado Conhecimento Pra gente chegar Ao que a gente chama Do conhecimento Do ensino Essa perspectiva Da qual eu falo Olha pra essa teoria Da transposição didática Com muita desconfiança Porque faz parecer Que existe Algum conhecimento Puro Né Que a gente pega Lá num lugar De pureza E converte Né Num ensino Nós habituamos A fazer o seguinte Primeiro a gente E se a Ana Elisa De repente Pensasse assim Gente Eu preciso trabalhar Com o meu aluno Do curso de letras Edição Estratégias Né De Revisão Que é um tema Que a Ana Elisa Gosta Tá E se a Ana Elisa Pensasse assim Lá no isolamento Desse sujeito Onde ele está Inserido Com a sua família No seu cotidiano Quando é que ele Quando é que ele revisa Onde é que ele revisa Em que situações Ele revisa E se a gente Segundo a provocação Pedisse a esse aluno A essa aluna Que identificasse A ocorrência Desses fenômenos Que a gente Trabalha Na sala de aula No seu cotidiano Registrasse Levantasse hipóteses Para a sua ocorrência Né E chegasse até você Na sala de aula Porque ele vai ter Pouco tempo Com você Da agora pra frente Não serão mais Aquelas aulas Com aquele tamanho E a partir daí A Ana Elisa Começasse a sistematizar Gosto dessa ideia Do encontro De sistematização Em vez de aula E se a gente Invertesse a lógica E se a gente Pensasse de outro modo Né O Vicente já esteve Aqui falando De metodologias ativas Né Que dão suporte Pra isso A sala de aula invertida Que é o nome da moda Também foi dando Né Suporte pra isso E a gente poderia Elencar aqui Outras técnicas Eu não quero ficar preso A esses nomes Eu quero que a gente Perceba Que É possível A gente Pensar De outro modo Mas pra isso A gente tem que Acreditar Como professores Como sujeitos Docentes Que é possível E pra fechar Ana Onde as TIDIC Entrariam nisso? Eu acho que aí A gente pode Partir pra uma conversa E você me contar O que as pessoas Pensaram E contribuíram Disso tudo Que eu trouxe Pra gente conversar Para mim Ana Acho que nós Temos que pensar Não é que Nós nos equivocamos Quando nós Nos últimos anos E veja que eu estou Me incluindo Apostamos Todas as nossas Fichas Nós da área Das letras E atinhas Nas teorias Dos letramentos Eu continuo Encontrando Nas teorias Dos letramentos Seja da forma Como ela é Trabalhada Noutros contextos Que não o Brasil Que é um pouquinho Diferente daqui Não vou entrar Nesse detalhe agora Seja que no Brasil Eu vejo nelas Muitas possibilidades Porque são teorias Que dão centralidade A algo que atravessa Todas as disciplinas Escolares Modos de ler E ler aqui São modos de ver Modos de vestir Porque as pessoas Acham que só se lê Em palavras E nós já sabemos Que não se lê Em só palavras Lê em si gestos Para mim Ana Eu acho que Nós precisamos fazer Nesse processo Que eu estou trazendo Aqui Para vocês Uma inclusão Nós Pecamos Estou fazendo Meia culpa Não sei se você Vai concordar comigo Quando nós Deixamos que Alguém Alguém Porque foram Algumas pessoas Separassem Velhas tecnologias De comunicação De informação E comunicação E novas Tecnologias De informação E comunicação Tecnologias De informação E comunicação Eu ando me perguntando Annelisa Ribeiro Por que Que esse povo Que está aí Oferecendo Aulas Na TV Nesses formatos Mais esgotados Não se lembraram Do rádio As pessoas Escutam Rádio Lá nos interiores Do mundo De onde eu venho As pessoas Escutam Rádio As rádios Comunitárias Annelisa Podem estar Neste momento Coladas Com a gente Que precisa Promover A escolarização De outros De outros Modos E nós Precisamos Pensar Esses Espaços Então Acho que O grande susto Que nós Levamos É que as Tecnologias Digitais De informação E comunicação Não chegam Correios Com as Instruções Legíveis Ele lia Meu pai tem Quarta série E começava A praticar É um caminho Possível Não é o ideal Não é desejável Mas é um caminho Possível Um outro Caminho Possível Para a gente Pensar Que é uma Tecnologia Nós Já tivemos Ano aí Para trás Um cem número De tecnologias Que não dependeram De internet Para funcionar Num momento Drástico Como esse É uma situação De emergência Não seria o caso De recuperá-la Não seria o caso De pensar Nessas novas Formas Né Ou nessas Formas antigas Em síntese Ana Para a gente Te ouvir Eram essas Provocações Que eu gostaria De trazer Aqui para o Aula Aberta E queria Te passar a fala Dizendo o tanto Que eu acho Fascinante Esse nome Aula Aberta Eu sempre acreditei Que uma aula É uma aula Aberta Todos os meus Alunos Sempre me ouviram Dizer Que eu acho Que uma aula É uma parada Numa estrada Ela começou Antes Daquele momento E ela vai Continuar Depois daquele momento A gente só parou Ali para conversar Um pouquinho Cada um Com suas referências Com seus modos De estar no mundo E é isso Que eu gostaria De que a gente Fizesse aqui Que a gente Pensasse Outros modos De estar no mundo Acreditando No potencial No potencial De nós Professores E professoras Como sujeitos Que tem o que dizer O que contribuir O que fazer Numa situação Como essa Muito obrigado A você E a todos E a todos Que nos Escutam Assistem Quem veio Eu que agradeço Rodrigo Fala linda Anotei Quase quatro Páginas De coisas Jesus Como o Rodrigo Fala Não é o pessoal Que te provocando Também Quer ver Deixa eu ver Meia noite Ah é Jesus No do Vicente O pessoal Vamos até meia noite Sim Olha Mas eu entendo Tá Conheço É Peraí Que eu vou anotar Dois negócios Aqui Importantes O pessoal Falando A Deise Tá falando Que no sertão Do Ceará O pessoal Ouve rádio Que ela lembra Do pai dela Às quatro da manhã Ouvindo rádio Sentado Por vezes Ouvindo Luiz Gonzaga O rádio Para a maioria Dos sertanejos É mais confiável Sim A Edna Magalhães Falando Você é o meu herói Você Eu também amo Essa mulher Gente É um amor De tempo De doutorado E a Gabriela Gabriela falando Que concorda Com você Quando diz Que as velhas Tecnologias Devem ser incorporadas Às novas No entanto Ela discorda Quanto ao rádio Porque ele gera A exclusão De pessoas surdas Aí é a questão Da inclusão Ótimo Ótimo Vamos pensar Então alternativas Que a gente possa Incluir A ideia Inclusive Não é ser só Né Rodrigo Pelo que eu entendi Você tem que usar Tudo que a gente tem Né E não Só o rádio Né Eu acho que A gente pode Pensar Que é engraçado A gente tem uma mania De pensar Exclusivo Né Exclusivo A gente pode usar A gente pode usar O rádio E outras Todas as coisas Que aliás É a cena Que a gente tem Hoje A gente tem Uma cena Hoje Complexa De possibilidades De comunicação A gente não precisa Abandonar nenhuma Também acho É isso Mas a Gabriela Comenta bem Né Ela foi no ponto Né Foi no ponto bom Agradeço Gabriela A Enilda Dá parabéns Fala que a sua fala Foi maravilhosa A Maril Mari Mari Cavalcante Tá falando pra mim Mari Que é minha fã Muito obrigada Você tá uma rotada De fãs Aí Vou fazer um fã clube O Vicente Que já teve Vicente Um amigo Também Dá aula No Rio Grande do Norte Ele disse Que Ele disse assim Professor Em caso de resgatarmos Tecnologias Que não são digitais Tipo rádio Correio Qual a ideia Seria aplicar A mesma metodologia Para todos Não Aí tem que Fazer as adaptações Todas Não porque São as adaptações Todas Mas eu Eu queria falar Rapidinho Ana Nesse comentário Nesse comentário Que você faz Que é A gente ter o cuidado De sair dessa Narrativa Da exclusão Das tecnologias Né E de entender Que diferentes Espaços De um país Continental Como o Brasil Demandam Diferentes Formas de uso Dessas tecnologias Tem me assustado Bastante O que as pessoas Fizeram Com a televisão Em algumas Práticas E até mesmo Com a internet Escolas de ensino Superior Estão reproduzindo O horário De aula Das universidades Com alunos Sentando às 19 horas Diante de um celular Como nós estamos aqui Tendo aulas De uma hora e quarenta Um intervalo De vinte minutos E fica até onze horas Da noite Por exemplo No ensino Noturno Não né Não é isso Não é só faculdade Não viu As escolas De ensino básico Também O cara tem que fazer Tudo como se ele Estivesse lá Isso Exatamente Uma coisa que eu acho Que é importante Ressaltar aí Nessa fala do Vicente É que eu acredito Muito no potencial Dos professores Locais Para sugerir Como é que nós Poderíamos usar Das múltiplas Tecnologias E outra coisa Ana Acho que nós Do ensino superior Temos que incorporar isso Nós sabemos Que nós Fazermos algo assim Na sala de aula Para os alunos Do ensino superior Para os alunos Do mestrado E do doutorado Tem um poder De capilarização Fascinante Eu tenho visto isso Nas minhas turmas De mestrado aqui As pessoas Tive que transformar Uma disciplina presencial Em uma disciplina Feita à distância E os alunos Me contam Olha aquilo Que você fez aqui Eu sofri Para aprender Para fazer lá Mas agora Está me sendo útil Mas depois fez Acredito nisso E aí Ana O que mais Que você traz para nós A Claudemira A Claudemira De São José da Lagem Em Alagoas Está dizendo Que as aulas Estão acontecendo Via rádio E outros meios E a Nanda Nanda Nicole Está dizendo Que também Acredita no rádio Mas que os alunos Nem imaginam No rádio Porque muitos Não escutam Eles já não tem Essa ligação Com essa tecnologia A moçada nova Posso comentar Essa fala dela Rapidinho? Pode Claro Claro Gostaria de voltar Aí Porque foi um elemento Que eu excluí Da nossa argumentação E que alguém Poderia pensar Assim Tá Não é difícil Convencer Os professores Dessas ideias Ou pelo menos Da adequação De parte Dessas ideias Que você trouxe Rodrigo Mas e os alunos? É importante a gente Lembrar Ana Que esses jovens Que hoje Estão nas nossas Salas de aula Passaram Por um processo Enorme De desapego Dessas tecnologias Nós Dos 40 e poucos anos 45 41 tantinho Para não ficar Expondo Muita gente Nós assistimos Ao nascimento E a morte De um sem número Dessas tecnologias E se elas Nasceram E morreram Dentro dessa Trama discursiva Que eu Tentei resgatar Aqui há pouco Elas Podem Sim Ressurgir Eu acredito Nisso Faltou um detalhezinho Nessa pandemia Sabe Ana Nas escolas Que já estão agindo Faltou contar Para o aluno Que aluno Ele deve ser Nós não ensinamos Que o aluno Da sala de aula Tem que sentar De determinado modo Calar a boca Em determinado momento Falar em determinado momento Logo nós precisamos Voltar a conversar Com o aluno E nesse ponto As famílias São muito parceiras Muito parceiras São outras Que precisam ser Chamadas Para essa conversa Se nós Contarmos Para ela O que nós Estamos intentando Fazer Explicar Dentro de suas Limitações Que são muitas As famílias Vão nos auxiliar Neste momento No que a gente Precisa Estão nos auxiliando Né É Bom Uma parte Sim né Tem aquela parte Que fica só reclamando Falando que Tem Mas isso tem Entre nós Professores Também É É Eu vou Passar Outras falas Aqui Ok A Claudemira Também Pergunta Para você Que imposições Você acha Que vão vir Depois da pandemia Em relação ao ensino Público E as políticas De governo Tem ideia De o que você acha Que pode acontecer Esse negócio Engraçado Né Rodrigo Eu fico pensando nisso Eu acho que a gente Precisa entender um pouquinho De biologia De epidemiologia É juro Sabe por que É porque Para muita gente É assim O negócio vai sumir E aí um dia É tipo Pique esconde Eu até falei Fiz essa brincadeira Outro dia assim Pode sair pessoal E não é Uma doença Quando ela não é Erradicada Erradicada Até depende De vacina Para erradicar Por exemplo Ela fica No ambiente Ela fica No ambiente Como aconteceu Agora Um surto De sarampo Tem doença Que a gente Sabe Que é a doença Velha Tem umas doenças Se vocês forem Olhar as histórias Das doenças Coqueluche As doenças Elas vêm em surtos E depois Elas ficam velhas Mas elas ficam velhas Porque teve vacina Porque teve algum jeito De controlar Mas o bicho fica Pois é Se a gente não arrumar Um jeito com esse coronavírus Que vai ser uma vacina Por isso que estão aí Correndo igual louco Para fazer a vacina O bicho vai ficar aí O que eles estão tentando fazer Como todo mundo sabe É só Que todo mundo Não é doença Ao mesmo tempo Que não tem estrutura Pois é Então assim A gente Os médicos Neste momento São esses Que são Médicos Enfermeiros Técnicos Eles são as pessoas Que estão indo lá Ter contato Com o doente Estão lá Eu acho que os próximos Somos nós Eu acredito O seguinte Claudemira Que trouxe essa pergunta Que é muito importante Olha Ana O Brasil Está perdendo Um tempo Precioso De planejamento E isso Claudemira Me assusta Porque Eu tenho duas Respostas Para a sua pergunta Ou vai continuar Como está Nós Abandonados Ao léu Dando Cada um O seu pulo Para usar uma expressão Vulgar Cada um Resolvendo A sua maneira Do seu jeito Que não é A forma adequada Porque estamos Ausentes De gestores De políticas Públicas Num momento Como esse Ou A outra Alternativa É que a hora Que esse povo Cair em si Vai acontecer O que costuma Acontecer Na educação Que é Partirem Para cima De quem? De nós Professores Dizendo assim Olha Vocês têm que Colocar as coisas No eixo Vocês têm que Adequar o calendário Vocês têm que Adequar isso Vocês têm que Adequar aquilo outro Nós não podemos Mandar sobre os Nossos gestores Muitos deles Não é aqui o debate Não estamos aqui Para isso Sem formação Ou entendimento Da área Das políticas Públicas Da educação Mas nós temos Como nos precaver Com momentos Como esses Que nós estamos Tendo aqui No aula aberta Nós temos que Pensar nessas Possibilidades Nesses caminhos Inclusive Algo que eu Considero muito Importante Ana Que as nossas Representações De classe Se fortaleçam E para elas Serem fortalecidas É preciso que nós As apoiemos Porque nós Precisamos Neste momento Das nossas Representações De classe Fortalecidas Para que nós Possamos Nos defender Do porvir Tá Claudemira Porque Nesse ponto Eu sou Um tantinho Pessimista Eu tenho medo Do que vem por aí Porque a gente Ainda está no tempo De fingir Que não vive A Norma Souza Lopes Aqui de BH Poeta Maravilhosa A Norma Professora Está dizendo Que os professores Municipais De BH Estão sendo convocados A inventar Uma escola E metodologias A última live Da secretaria Lá Da secretária De educação Ângela Dalben Ela fala isso E a Nicole A Nanda Nicole Na Bahia Também Estão falando Um retorno Híbrido Vários lugares Estão falando Em retorno Híbrido Sim É muito importante A gente Conseguir A gente pensar O seguinte Em termos de saúde A gente não pode Entrar na sala Com 40 pessoas E fechar a porta E ficar lá dentro Eu só dava aula De porta fechada Porque o barulho É demais Do lado de fora Você conhece O campus 1 aqui Você sabe o que é Então você disputa Com a barulhada O tempo todo Então eu ficava Com a porta fechada Não dá para fazer isso Eu já estou raciocinando Falando aqui em casa Outro dia Eu falei assim Não, porque quando eu adoecer Eu já estava pensando assim O dia que eu vou ficar doente Já é uma possibilidade É Porque a chance De a gente ficar doente O problema dessa doença É que ela é sistêmica E você não sabe O que ela vai fazer Com você Exatamente Não adianta você ser Ela está aí Então é claro Que eu não quero Ficar doente Mas depende Das condições Que me derem Das condições Que eu ajudar A construir Deixa eu responder Umas coisas aqui Sim O Renato Renato Cacheta Nosso colega Falando que também Está pessimista Que as representações De classes Estão desmanteladas E tal Muita gente perguntando Estão gostando muito Do que você falou Rodrigo Então Sim gente Essa live Fica na IGTV 24 horas Vocês vão entrar Aqui no meu perfil Ela vai ficar aqui 24 horas A Alicia Que está aqui assistindo É nossa estagiária Vai salvar a live E ela vai depois Para um canal do Youtube Que eu vou divulgar Mais adiante Então quem perdeu Chegou atrasado Pode Procurar Ou amanhã Caiu Vai dar A gente está salvando tudo Outros comentários Você falou uma hora Sobre os tempos escolares Esse é um assunto Primeiro a gente pensar Que escola tem história Que é muito É como se fosse A gente entende Como um fato social Pensando aqui Mas não é Ela foi inventada Dessa maneira E é uma cultura De ser assim E eu acho Me fascina muito Esse assunto Aliás Tudo que tem a ver Com a história Eu acho fascinante E acho importante Para iluminar a gente Quando você não sabe A história das coisas A chance de você não entender Que aquilo foi uma construção E que já foi de outra maneira É enorme Então uma coisa Que me interessa muito Porque me incomoda Muito é a coisa Dos 50 minutos Que você fala E outro dia Em algum desses textos Que eu publiquei recentemente Eu falei isso Que em 50 minutos Não dá para fazer nada Sim Eu sou professora de redação Não dá para fazer nada Não dá para fazer nada O que você faz Em 50 minutos, gente? Você escreve o que Em 50 minutos? Que eu digo Os candidatos ao Enem Eles sabem na pele O que a gente está pensando aqui É Então assim É um negócio importante Eu acho que uma das coisas Que precisam ser repensadas É o tempo Para mim Toda aula do mundo Seria geminada O que chama de geminada Porque na verdade É somar 50 e 50 50 e 50 Até aí o 50 está Até aí É porque somou 50 e 50 Eu acho que tinha que ser Um turno para cada um Sabe assim Porque eu não consigo fazer Muita coisa com 50 minutos E na tecnologia é pior Porque você viu aqui A gente custou entrar Aí arrumou Aí caiu A gente quando tenta levar Essa tecnologia Para a sala de aula É a mesma coisa É 20 minutos Para ligar Para botar o negócio Para não sei o que Então ela dá uma Uma lentidão Consome um pedaço Desses 50 minutos Muito precioso Muito precioso Então assim A Andréia Santos Está falando aqui Infelizmente tem sido Nosso dilema também No Cefete Parece que a ficha Ainda não caiu Há uma grande resistência Dificuldade em pensar O planejamento A média e longo prazo Aí eu vou te falar aqui A Edna falando também Que o gênero aula Confirma ainda Esses comportamentos Mais padronizados Essas práticas A Sibeli Querendo os textos Que você citou Aí gente Manda os links Para nós Se puder Porque nós estamos Gente Nós estamos montando O canal do Youtube Assim Tudo que o convidado Cita A gente vai pôr O link lá Então você assiste A live E já pega O material Que a pessoa citou Tá Certo O Rodrigo citou Vários textos Aqui Imagina que são De revistas Né Rodrigo Textos que as pessoas Podem acessar O nome de livro A informação sua E mesmo dizendo De que você priorizava Alguns textos Que são disponíveis Eu achei a ideia bacana Tomei esse cuidado E mesmo os livros São livros fáceis De encontrar Tudo fácil de achar Né Outra coisa Adriana Fischer Estava aqui Quero aproveitar Para convidar vocês Na nossa próxima convidada Adriana Fischer Vai falar sobre Letramento Acadêmico No dia 22 Vou divulgar aqui Tá Ela tava aí Assistindo Mas é a próxima Comandada É Vai ser legal A Silvane Lá Que você conhece Do Cefete Falou Que você É Você é muito bom Em provocar A reflexão Foi ótimo Você uma hora Falou Que aí Um negócio Que eu anotei Que você falou Ficar macaco Ficar malandro Aqui Eu falava Ficar coelho Temos que pesquisar Que bichos são esses Os bichos espertos Os bichos espertos O Renato Cacheta Falando Que as suas reflexões Ajudaram muito Na pesquisa dele Sobre recursos tecnológicos Materiais didáticos No ensino online Em tempos de pandemia Então te agradecendo Porque ajudou ele A refletir E falando Que ele não Ele tá na pesquisa dele Ele tem visto Ele mandou questionários Para professores E ele não tá vendo Muita reinvenção Nas respostas Que as pessoas Estão dando Ele tá achando Que o pessoal Tá Se eu entendi O que o Renato Colocou aqui Parece que o pessoal Tá só transferindo Já falaram isso aqui Transferindo a aula Para outro lugar A mesma aula Pode acontecer Eu acho que esse Ana Eu acho que esse É o grande movimento De resistência Que nós temos que fazer Nossos colegas Lá do Nordeste Alguns aqui Não vou citar Todos os nomes Mencionaram aí As pressões Que eles e elas Estão sofrendo Para reinventar A escolarização Agora nesse retorno Híbrido Porque é uma expressão Da moda Eu gostaria muito De insistir De que nós temos Que agir como classe Primeiro Isso é muito importante Nós perdemos Renato tem razão Nós perdemos muito Nos últimos tempos Quando nós Fomos esvaziados Vamos entrar no debate Aqui Dessa Né Desse estar Com as nossas Representações Sindicais Né Nossos grupos De classe Nossos espaços Até a sala De professores Desapareceu Né Do desenho Escolar De forma Muito proposital Mas eu penso Que a gente Tem que insistir E tudo bem Nós Para o bem Principalmente De certa parcela Da população A escolarização Precisa Assim que possível Né Retornar Porque é lá Que é um espaço De segurança É um espaço De uma série De coisas Que a gente Não vai debater Aqui Para o nosso alunado E também Para nós Alguns de nós Mas tem que ser A escolarização Possível Eu ando meio Assustado Com essa Naturalização Do termo Ensino Híbrido Né Nas condições Que nós Temos aqui É preciso Que a gente Saiba dizer E é aí Que eu acredito Que o professor E a professora São essenciais Tá Híbrido Até que ponto O que nós Podemos hibridizar O que nós Vamos selecionar E quais são As formas Que os suportes Legais Que nós Vamos ter Para fazer isso Tá Porque É importante Que a gente Pense nesse espaço E Tem umas coisas A escola é muito Encaixada na rotina De todo mundo Né Ela é uma parte Do mecanismo Se a pessoa O menino Não vai para a escola Ele é uma cadeia De coisas Que dão errado Né Na família No trabalho Da mãe Né Principalmente No trabalho Principalmente Da mãe Isso Não foi assunto Não foi assunto Da nossa conversa Que hoje Né Mas seria interessante E claro Que o espaço Está aula aberta E outros Também podem pensar Isso É Essas outras Estratégias E essas outras Figuras Né Personagens Educativas Né Que precisam Também entrar Em comunhão Com a ação docente Eu citei aqui Os gestores Mas não só Né As pessoas Que pensam Que regulam Né Que organizam Os espaços A escola E aí nesse ponto Né Essa instituição Porque isso Não é só Né O professor Ou não é só O aluno Também É Deixa eu te falar Mais coisas Tem um pessoal Perguntando o nome Do meu artigo Que você citou Aí Ô gente Eu não tenho como Escrever ele aqui Agora Mas vai estar lá Também No 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 Quem quiser procurar Tá na revista Da Abralim Associação Brasileira De Linguística E ele chama Do Fosso As Pontes Se vocês colocarem Do Fosso As Pontes Ana Elisa Ribeiro Deve achar fácil Sabe Porque eu discuto lá Coisas do nativo digital Leiam 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 Você sabe Que eu achei Que aquele artigo Não ia passar Porque quando os discursos São muito hegemônicos A gente sabe Né Que é mais complicado Você achar um parecerista Pra te bater Né Sim Então eu fiquei muito feliz Quando ele foi Quando ele foi aprovado Porque A gente tem que discutir O contrário Sim Sim Eu acho que é importante Esse projeto aqui Por exemplo Tem Essa pegada Né Dá chance Pra quem pensa diferente Tem que pensar Senão Né O Renato pergunta Se você tem visto Novas formas de trabalhar Em aulas online Acontecendo Coisas muito diferentes Assim Do que é Em aulas online Não Não Em aulas online Não Elas tem Muito pelo contrário Eu tenho assistido Já faz algum tempo Uma aproximação Assustadora Entre a aula online E a aula tradicional Presencial Inclusive Aquele formato A pessoa falando E mostrando um quadro Isso Aquela aula monologada A aula de youtube Com sujeito escrevendo No quadro branco Falando 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 Não tem Não tem E ignora-se Ignora-se De uma forma Assustadora Ignora-se As possibilidades Né Que as tecnologias Trazem Impressionante Sim A nível Uma hora E te perguntou Assim Aquela hora Que você falou Da arquitetura Da sala Né Da arquitetura Da sala de aula Dos móveis Dos espaços Do uso Das tecnologias Se mais do que isso Se o que faz diferença É o efeito mesmo Não é a postura Do professor E a metodologia Que ele usa Então assim Ela tá dizendo assim Se você tiver uma sala Super careta Mas o professor For Sem dúvida Né Mas o Quando eu falei Desse espaço Né Eu gostaria De que a gente Se lembrasse De que esse espaço Não é Um espaço Pensado Ou Não pensado Para os fins Né A que ele está Disposto ali Né A maneira Como as cadeiras Né Nesse texto aqui Da professora Mexicana Que eu citei mais cedo E que depois eu mando Lindo Ela faz uma Provocação Que ela diz assim Vamos parar Para pensar Nas carteiras Escolares Como é que elas foram Por que elas foram Organizadas dessa forma Por que elas são Colocadas assim E não de outro modo Né Por que elas são Desse material E não daquele Né Mas sem sombra De dúvida Né Acho que aí Eu preciso fazer menção A Paulo Freire A despeito Do que anda Dizendo por aí Freire já nos ensina Né A pensar Né Propaganda Que A postura Do professor Ela é importante Eu tanto acredito Nisso Nívia Que eu resolvi No tanto de elementos De escolarização Que eu poderia Por ênfase Aqui Por ênfase No professor Eu acredito sim Que a postura Do professor Faz diferença Mas um conjuntinho De coisas Que vem A postura Atrapalha Ou ajuda Eu acho Uma citação É muito mais rico Do que Né Sim Agora Ana É interessante a gente pensar Para deixar aí a provocação também Se é difícil Para alguns de nós Deixar o espaço Da sala de aula Né Eu fiz uma pesquisa Aqui no campus Coisa rápida Né Sobre O uso Do WhatsApp Para Promover os processos De aprendizagem Tem insistido Muito Né No WhatsApp Porque é acessível Porque É uma tecnologia Que os celulares Suportam Né Dentro dos limites De créditos Que as pessoas colocam E tal Tá Mas É É impressionante Como se cristalizou Que O espaço Do WhatsApp É um espaço De qualquer outra coisa Menos de aprendizagem É E eu tenho tido experiências Com a engenharia Aqui no campus Um De levá-los Para a biblioteca Para dar aula De português Instrumental Né E aquela disciplina De produção De relatórios Né Que por iniciativa sua Eu trouxe para cá Para as engenharias Do campus de Vinópolis É É interessante Observar a dificuldade Dos estudantes E das estudantes De engenharia De Se Localizarem Naquelas mesas Para seis pessoas Sem um quadro Para eles olharem Sabe É É interessante O olhar Não está educado Para isso Para isso Né Tem que mudar O jeito De pensar De olhar Né É outro layout Né Ó A Gabriela Fala que Isso que a gente Comentou também Que o modelo Está só repetido No ensino remoto Infelizmente A Cláudia Pode falar Deixa eu fazer Uma reflexão Que tem me incomodado Mas é só colocar aqui Porque depois É que eu vou pensar nisso Não é interessante A gente pensar Que Naquele processo Que eu disse De exclusão Né Do aluno Né Do pensar Educação Que raras São as vezes Que a gente Está ouvindo Falar em aprendizagem Remota Né É ensino remoto É só ensino Eu queria Eu queria deixar Essa provocação Aqui Para a gente Pensar um dia Significa né Como diz o pessoal Significa Significa A Claudemira Diz que em Alagoas As aulas estão Marcadas para voltar Em 3 de agosto Até o momento Não falaram Outra data É A Edna Se pergunta Né Qual o modelo De escola Que virá Como é que vai ficar O diálogo Com as leis Educacionais Pois é A Nívia Pergunta A Nívia Fala assim Será que além De consultar Os professores Que é uma coisa Que você defendeu Aí né Rodrigo Não seria necessário Pensar nos alunos Afastados Do ensino E da interação Né Sem sombra De dúvida Seria sim Tá É uma questão Urgentíssima A meninada Né Tem que Participar A Janice Lá do Acre Ela está encantada Com a sua fala A Raquel Perguntando Se a live Vai ser gravada Vai Já falei Né Gente Sujeitos Sibeli Também pedindo Referências Que você usou Nós vamos disponibilizar Tá pessoal Tudo que De preferência Com link Para vocês irem direto A Vânia A Vânia A Vânia te agradece Porque ela diz Que só de falar Em desapego Para esse contexto Já mexeu Com os pensamentos Dela Ah que bom Vânia Que bom Fique feliz Fique feliz A Edna Concorda Com você Que é difícil Mas é necessário Fazer Mudar A cabeça Mudar As formas E que Concorda com você Que selecionar Vai ser a nova A principal habilidade Do professor Do professor E aí você me lembrou Que em outras lives Aqui Usaram uma outra palavra Mas que no fundo É isso Rodrigo Que é O professor tem que ser Um curador Tem que fazer curadoria Tem que fazer seleção Perfeito 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 E tem mais É o que a gente faz A gente precisa Assumir isso É o que a gente faz E a gente faz bem Talvez a gente tenha Se esquecido Eu fico pensando O seguinte Eu faço muita curadoria Muita Em tudo Porque eu não tenho Eu não sofro Muito assédio De nada Tipo Ninguém me obriga A usar livro didático Ninguém me obriga A usar apostila Ninguém me obriga A nada Eu uso material lá Eu tenho que obedecer O que está no currículo Na previsão Sem dúvida Mas eu tenho liberdade Para propor alguma coisa Eu fico pensando Que muitos dos nossos colegas Não tem essa liberdade A pessoa tem que repetir Alguma coisa Como você disse E aí talvez fique Um pouco mais complicado Mas a gente vai ter que forçar Para esse lado Da seleção Sim Exatamente Exatamente O Renato O Renato Nosso colega Já pediu desculpa Porque teve que sair Mas elogiou Diz que você faz Uma ótima leitura Da escola Que bom A Neuza Falando que foi Uma live excelente Agradecendo você Obrigado Neuza Josi Que bom Que bom Abraço A Silvane Lembrando que a Vera Menezes Também mencionou O rádio Na live dela A Edna Falando A Edna Perguntando Se você está vendo Interação Nas aulas online Durante a pandemia Você acha que é menos Ou é mais? Depende Tenho visto alguma E aí de novo Me parece que A figura do professor Faz muita diferença Não é a ferramenta Eu tenho assistido A um encantamento Com as ferramentas Não é isso É aquele nosso cuidado Que a gente já tem Em sala de aula Ana Pergunta Annelisa O que você tem a dizer? Você está aí? Oi Annelisa Câmbio Faz uma brincadeira Chama a pessoa Porque as pessoas Estão aprendendo A estar nesses espaços E como você disse No início Existem possibilidades De interação E de interações Muito interessantes São outras interações Produtivas Produtivas Eu já vi muita gente Agradecer aqui O aula aberta Agradecer várias coisas Dizendo assim Teve gente que mandou Mensagem assim Eu nunca aprendi tanto Eu acho super legal A pessoa falar isso Ela para para assistir Uma fala Eu mesmo Eu fico aqui anotando Um tempão Anotando Anotando Para mim é um tempo De estudo E o tanto que isso é rico Para a gente E para quem está aqui Interagindo Exatamente Mas o que eu acho Que é um ganho Ana E a convivência Que nesse momento Está me sugerindo isso É a sensação De pertencimento Não estamos sozinhos As angústias São comungadas No Acre Na Lagoas No Rio Grande do Sul Lá no Jequitinhonha Em Belo Horizonte E isso Nesse momento É uma unidade importante A gente Não pode perder isso Rodrigo Eu vou me despedir De você Te agradecer Muito Eu amei Está vendo? Estou 3 quilos Foi legal Estou 3 quilos Mais leve Mas foi muito bom Muito bom mesmo Muito bom Eu te agradeço Fiquei com medo De você não topar Num momento Ah não Ele topou Muito bom Eu te agradeço Eu agradeço As colegas Que interagiram Os amigos E amigas Que eu vi Há muito tempo E eu queria Propor Ana Como eu vi Que você gosta De fazer Eu queria Propor Uma leitura De poesia Claro Se as pessoas Me permitirem Manuel de Barros Livro das Ignoranças O Manuel de Barros Ele traz Para nós Outras formas De ver De pensar O mundo Como poeta Contemporâneo Mas nesse livro Em particular Ele tem uma parte Chamada Uma didática Da invenção E na abertura Na verdade Um pouquinho Mais a frente Ele escreve O seguinte Um textinho Curto De que eu gosto Muito Desinventar Objetos O pente Por exemplo Dar ao pente Funções De não pentear Até que ele Fique à disposição De ser uma begonha Ou uma gravanha Usar algumas palavras Que ainda não Que ainda não tenham No idioma Repetir Repetir Até ficar diferente Repetir É um dom Do estilo Queria terminar Com o Manuel de Barros Porque eu acho que agora É um tempo De desinventar Desinventar E dar novas funções A coisas que já estavam E dar novas funções A coisas que já estavam Aí Não joguem o pente Fora Façam outras coisas Com ele Isso Ótimo Obrigada Viu Muito obrigado A Andréia Santos Diz que você deixou Os corações partidos Lá quando foi embora De Varginha Ah que bom Mas eu lembro De Varginha Com uma saudade gostosa Você é amado Por aí Viu Você viu Então ó Deixa eu só fazer uma O pessoal está agradecendo Nós é que agradecemos Viu gente Vocês ficaram aqui Interagindo bastante Tanto de gente falando aqui Rodrigo Fantástico Excelente Belas reflexões É A gente que agradece Pessoal Então É Quero convidar Para a próxima aula aberta Fiquem de olho Aqui no Ana Digital Que eu vou postar A pecinha de divulgação Da Adriana Fischer E Vejam 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 O vídeo do Rodrigo Que gerou essa aula aberta Que eu mencionei no começo Teve a VMO Pinho A pessoa aqui Pediu Cadê o vídeo O link do outro vídeo Vamos colocar no YouTube também Rodrigo falou dele aqui um pouco Então vocês vão poder acessar A live E o O outro vídeo Tá Mas está aí mais para baixo No Ana Digital É Estão pedindo seus contatos Viu Rodrigo Se você quiser falar aí E-mail Alguma coisa A Sibeli pedindo aqui Então é Ralves.professor R.alves R.alves De Rodrigo Alves Isso E o e-mail Que depois também A Ana Pode divulgar E eu também Vejo com o pessoal Lá quem for Se aproximando Se aproximando É Rodrigo.alves Arroba Cefetmg.br Isso Então quem tiver Querendo trocar uma ideia Com ele Críticas Sugestões São bem-vindas Acho que é um universo Que se abre aí Um Brasil Que se abre Isso E mais uma vez Ana Muito obrigado Foi muito bom Eu que agradeço Viu Obrigada Rodrigo Obrigada a todo mundo Que ficou aí Participando Valeu gente Até a próxima Muito bom Beijo Até a próxima Beijo Até mais Tchau gente Até a próxima